Fala meu povo lindo, como é que vocês estão? Com a gente está tudo ótimo, graças a Deus. Pessoal, nesse momento nós estamos viajando para a cidade de Abaitetuba, que é a cidade da Liliane, para trazer novidades sobre esse pessoal maravilhoso, para mostrar o andamento, a construção da nova casa deles. Já tem um tempo que a gente não traz notícias em decorrência da longa distância. E no trajeto até Abaitetuba, é impossível não passar aqui em Goianésia do Pará, que inclusive foi a cidade que eu nasci. Um beijo especial para a Goianésia do Pará. Obrigado a todos os nossos seguidores que estão acompanhando o nosso trabalho a partir daqui. E é claro, passando em Goianésia, eu quero mostrar a vocês rapidamente como está ficando linda a casa do William e a família. Uma casa também que está na reta final. São os últimos ajustes, daqui a pouquinho entra no calendário também de entrega. Lembrando que a gente tem que entregar uma casa por vez. E tem que ter um pouquinho de calma, de cautela, porque a gente quer que cada entrega seja inesquecível. Igualmente aconteceu lá com a família de Dona Franci d'Alva. Por falar nela, quando eu retornar de viagem, eu gravo aquele vídeo para mostrar como a família se organizou ali no pós-mudança. Então eu vou trazer esse vídeo para vocês, estou devendo. Então nós paramos aqui rapidamente em Goianésia, porque eu quero apresentar para vocês a nova casa do William, da Laurinete e da Manu. Uma casa maravilhosa demais. São exatamente meio-dia aqui no Brasil. Quase que a gente não pega o pessoal trabalhando. Graças a Deus conseguimos. Senão eu teria que gravar esse vídeo sozinho. Mas o William está aqui, o Paulo também está aqui trabalhando. E nesse momento eu quero apresentar para vocês. Gente, pensa numa casa linda. Ela não está linda, ela está um espetáculo. Eu vou mostrar inclusive a área frontal que nós realizamos e os últimos ajustes e detalhes que eu não mostrei nas atualizações que fiz anteriormente. Quero mandar um beijo para você e agradecer. Porque sempre que nós viajamos, uma corrente de oração de centenas, de milhares de pessoas se forma automaticamente. Por quê? Porque são longas distâncias, as estradas são perigosas. E eu peço a vocês todo o carinho, que vocês mandem para a gente energia positiva. É super importante que orem bastante, que rezem, porque nós vamos cumprir uma missão. A nossa missão de fazer o bem, ela não tem fronteiras. Cada vez mais nós estamos chegando mais longe. Então precisamos sempre que o Papai do Céu nos proteja, nos livre de todo perigo e de todo mal. Vamos nessa. Obrigado pelo carinho de vocês. Eu peço que deixe o like no vídeo. É muito importante. Já está me dando uma saudade de casa, né? Saudade da minha cidade, do caso mais recente que é a Dona Elvira. Mas assim que eu chegar, eu atualizo todo mundo. Tem muita coisa para fazer. Tem muito trabalho para fazer nesse canal. Mas é assim mesmo. Quanto mais trabalho, maior a responsabilidade e mais a gente tem que correr para fazer tudo isso acontecer. Nesse momento eu externo a minha gratidão a cada pessoa que acompanha o nosso trabalho. Obrigado por tudo que vocês têm feito pela vida das famílias que nós acompanhamos. Amo todo mundo! Vou mostrar aqui para vocês agora a casa do William, gente. Olha só! Nós estamos aqui com a visão da lateral da moradia e é claro que eu vou pedir para vocês colocar nos comentários a avaliação sobre essa obra. Olha, essa aqui é a vista lateral da casa nova da família. Eu vou te mostrar que falta pouquíssima coisa aqui para finalizar. Nós temos... Quem me acompanha nessa viagem é o Nonato. Nonato, ele retorna lá para Baitetuba para poder acelerar ainda mais a casa da Liliane que está caminhando incrivelmente também para a reta final. O Willamme ficou lá juntamente com o Joel. Estão fazendo excelentes trabalhos. Vamos nessa! Vou mostrar logo aqui a parte da frente para que você entenda o que eu estou falando. Gente, dá uma olhada! Meu Deus do céu! O Seu Paulo fez um trabalho espetacular! Ali a moto do William. Gente, olha isso! Pelo amor de Deus! Essa casa é uma forte candidata a uma das mais bonitas. Com todo respeito. Olha a frente da casa da família. Linda, gente! Linda, linda! Aqui nós temos a fossa, ó! A área frontal que foi feita posteriormente. Janelas de vidro. A torre da caixa d'água já foi feita lá no final. A gente que constrói, quem está acompanhando, quem está assistindo, e até nós mesmos, ficamos ansiosos aí para ver tudo pronto. Mas é cada detalhe que vai aparecendo, é cada coisa que a gente tem que estar organizando, que o prazo vai se estendendo, mas estamos trabalhando contra o tempo para trazer um resultado positivo. Deixa eu falar aqui com o William. Como é que você está? Tudo tranquilo? Tranquilidade total? Bom dia, graças a Deus. Primeiramente, agradeço muito. Estou muito feliz, né? Graças a Deus está tudo ok. E só gratidão, papai do céu. Com certeza. Cada vez que eu venho aqui, a casa está mais linda ainda. Isso é verdade. O pedreiro aí... O homem é bom. O homem é bom. O homem é bom. Eu vou mostrar agora todos os detalhes. Você foi buscar a Manu na escola agora há pouco? Fui. Vem cá, Manu. Dá um oi para o pessoal. Vem cá. Ela vai lá dentro. E a Laurinete está em casa, né? Está. Não está presente no vídeo, mas quando eu retornar... A gente foi até... Eu fui até comprar um peixinho quando eu soube que eu ia vir. Falei, é para comprar um peixe ali e passar. Legal. Que maravilha. Vem cá, Manu. Rapaz, que felicidade, né? E aí, meu amor? Tudo bem com você? Tudo ótimo, minha princesa. Estava para a escola? Estava com saudade do pessoal ou não? Estava. Já quer mudar para casa nova? Estava. Está ansiosa? Estava. Que bom. Sensacional. Hoje ela está monossílaba. Ela só está respondendo sim. Ela passou um dia aduentadinha aí, mas graças a dela tomando a medicação, né? Uma vitamina, né? Isso. Eu até liguei mesmo para os senhores também. Isso. Para dar um apoio. Graças a Deus. O senhor não é uma pessoa de dizer não. Sempre é um sim. Igual ela está falando. Sim, sim. Está melhor, né? O medicamento dela e ela deu uma melhorada. Passou mais de semana sem ir para a escola. Graças a Deus ela melhorou. Eu acho que a questão da gripe também, né? É. Acaba tirando o apetite principalmente da criança. A virosa está pegando todo mundo. Lá na nossa cidade também não é diferente, viu? Graças a Deus minha neguinha melhorou já. Mas está tudo bem, meu amor? Sim. Perfeito. Qual é o teu nome? Pai Manu. Agora eu quero que você responda as perguntas do tio sem usar a palavra sim. Combinado? Você está feliz? Outra palavra, vai. Você consegue. Está feliz? Estou. Aê! Aê! O pessoal do canal estava com muita saudade de ti, viu? Eu vou mostrar agora aqui um pouquinho da sua casa. Está certo? E ela perguntou. Pai, o Eliseu não vai vir mais não? Eu falei. Vai, minha fé. Porque eu vou me ocupar demais. Os compromissos é certo. Estamos na correria, mas estamos cuidando. É isso aí. Está dando tudo certo. Está bom? Deixa eu entrar aqui. Licencinha, licencinha. Vou começar mostrando a casa aqui pela lateral, né? Para o pessoal que está acompanhando. Nós temos aqui essa configuração. Já mostrei para vocês. Gente, uma casa muito linda. Muito linda mesmo. De verdade. Aqui é o nosso quintal. Temos aqui a torre da caixa d'água que foi construída. Ficou muito legal. Porque aqui embaixo você pode, não sei, guardar a ferramenta, fazer uma casinha para o cachorro. Dá para fazer tanta coisa legal aqui nesse espaço. Fica bom demais, né? Fica a critério da família. Cadê o Paulo? Vem cá, Paulo. Vem cá, vem cá. Paulo não. Ele é o pedreiro. Ainda nem acabou a construção da casa e já tem mesmo gente procurando ele para fazer casa. Ah, e aí meu filho, como é que está? Tranquilo? Tudo bem. É sempre um prazer revê-lo. Uma autoridade na construção. Prazer é todo meu. O povo vai colocar nesse vídeo os comentários acerca do seu trabalho. Eu estou vendo aqui um trabalho nota mil. Parabéns. Obrigado. De verdade, viu? Eu agradeço também, de verdade. Saber que o senhor trabalhou aqui sozinho foi a construção, como é que eu posso falar, conduzida por um pedreiro somente e um ajudante. Então, foi uma missão muito grande. Né? Graças a Deus estamos aí, né? Estamos finalizando, pai? Estamos finalizando. Quantos porcento? Quantos porcento? É. Agora é a porcentagem. Eu gosto de trabalhar com porcentagem. Jesus, amado, essa porcentagem. Eu posso chutar? Pode. Se eu estiver errado, o senhor me corrige. Na minha humilde opinião. 97 por cento. Isso. Nessa faixa aí? É. Naquele dia eu falei 98 por cento, botando só a pintura, né? Agora a gente vai terminar o muro hoje. Terminar aqui o muro, né? Aí já vamos iniciar na pintura e naquela cerâmica da frente ali. Perfeito. Me acompanha aqui para a gente atualizar o pessoal sobre essa obra maravilhosa. Agradecer o carinho de todo mundo. Olha, William, tem presentes aí para vocês, tá bom? Só que são presentes grandes, que requer montagem. Por exemplo, um guarda-roupa, né? Ah, bom demais. Com certeza. E é claro que a gente não vai entregar ele agora. A gente vai mandar um abraço, agradecer a pessoa quando ele já estiver montado, tudo bonitinho no lugar. Tá ok. Tá certo? Certinho. Pode entrar na casa aqui pela parte dos fundos. O pessoal está acompanhando nesse momento. Vamos agora mostrar a moradia, né, gente? Vamos lá. Olha o fundo dessa moradia. O verdadeiro espetáculo. Temos também aqui uma lavanderia, área de serviço coberta, perfeito? A casa do William, ela vai ter o muro aqui. Vai ser fechado ali no canto, tá bom? Aqui na lateral também é fechada. Vamos lá, gente. Mostrar aqui para vocês. Nós estamos nesse momento aqui na área de lavanderia. É uma área coberta. Ó, ficou muito legal o trabalho do seu Paulo. Um trabalho profissional. Tem um sino badalando aí. Quer dizer que é meio-dia. Ó, sino da igreja. Acho que o pessoal está ouvindo aí no vídeo. Que legal. Irmão, meu senhor, é de almoçar. Olá. Sensacional. Olha, como eu ia dizendo, aqui nós temos a área de lavanderia. Cara, que combinação maravilhosa, né? Esses dois pisos aí. O pessoal está acompanhando nesse momento. Aqui tem a área de tomada. Tem as encanações aqui. Tem um peixe pendurado aqui na sacola. E esse peixe já era dito para você já. Mas aí eu acho que você... Eu acho que a gente passa direto. O caminho é longo. A gente não pode dar muitas pausas. Senão vamos chegar lá só à noite. Mas te agradeço, viu? Ai, meu Deus. Agradeço demais. Com certeza, mas... Mas na próxima... Mesmo assim a gente fica grato, né? Porque a gente entende o lado de vocês. E entende que vocês têm que ajudar outras famílias também. Então a gente fica feliz e grato demais por isso. Perfeito. E é só felicidade a todos do canal do Eliseu Silva TV aí. Tamo junto. Só gratidão. É isso aí. Deixa eu entrar aqui. Vamos aqui. Gente, olha o espetáculo. O espetáculo que é essa cozinha. Dê uma olhada. Olha isso, cara. Não, 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 não. Meu Deus do céu. Gente, o que é isso? Vou pegar uma imagem aqui mais aberta para vocês. Olha a cozinha da casa do William, da Laurinette. E da Manu. Nós temos aqui o balcão dividindo. Esse balcão ficou lindo demais. Essa pedra ficou maravilhosa. Um trabalho realmente impressionante. Aqui nós temos a sala. Ô Manu, essa sala é grande? Eu gostei dessa sala. Ela é muito grande, de verdade. Fecha lá a porta, minha filha. Por gentileza. Vamos ver como é que fica. Vai encostar a porta ali. Olha, nós usamos o verniz mogno para repaginar as portas. Você pode ver que ficou um trabalho bem legal. Ficou muito bom. A cor da porta ficou a coisa mais linda do mundo. Falta pintura na casa ainda, viu, pessoal? A casa não está pintada. Olha a questão do forro aí. Você está acompanhando também, ó. Parte elétrica já em 99%. Agora, pensa numa coisa que eu gostei aqui na casa de vocês. Foi o piso, William. O piso está muito bonito, cara. O piso é muito bonito. É muito bonito. Ele não é branco e também não é escuro. Uma tonalidade cinza, bem leve. Ficou muito legal mesmo. A diferença da outra casinha, que é de madeira, né? Ela está quase estourada também. E a qualidade da cerâmica também, porque lá não tem piso, né? Se tivesse que ter o mesmo piso, já era gratificante, mas... Lá é barro batido? É. E sair de uma realidade daquela para uma dessa aqui é um sonho, cara. É um sonho concluir de 100%, graças a Deus. Impressionante, né? Lá em casa mesmo. Lá em casa, eu vou dizer que lá em casa tem um chuveiro, né? Porque na hora que molha tem os capotes, aí devido a... Muitas vezes vem chuva com o vento, aí molha as coisas e tudo bem em casa. Esses dias eu até conversei lá com a minha companheira devido à questão da chuva. Porque muitas vezes vem aquela chuva forte e tudo, aí... A gente está até com medo de molhar o bateu da manuzinha também. Mas, graças a Deus, Deus é bom que ele não... Nessas horas, coisa abençoada assim que vem não molha não. É, é verdade. Só gratidão pro Pai do Céu. Maravilhoso. E felicidade. Deixa eu ver bem o que é esse quarto da esquerda. Pronto. Pode abrir. Esse aqui tem um piso diferente, né? Pessoal, todo mundo assistiu. A Laurinete ama essas tonalidades aqui. E nós abrimos essa exceção pra ela, viu? Nós estamos aqui nesse momento no quarto. Você está acompanhando agora. Esse aqui é o quarto da Laurinete e do William. O quarto do casal, que é o quarto da bagunça por enquanto. Mas ele recebeu também, ó. Janelas de vidro, a mesma configuração da casa. O forro, tudo bonitinho. Fecha a porta aí, neném. Deixa o tio ver como é que fica. Pode fechar. Ó, princesa linda. Olha, gente. Essa tonalidade é muito linda. Foi utilizada nessa porta aí. Quando esse quarto estiver pintado, meu Deus do céu. Vai ficar simplesmente impressionante. Muito lindo. Aqui tem a janela de vidro que a gente trouxe. Que faltou. Nós temos ali já a pia do banheiro. O kit de acessórios. Muito bom. Deixa eu sair aqui. Deixa eu mostrar agora o banheiro. Entra no banheiro da minha filha. Pode entrar. Ó, último, meu Deus. Ó. Você gostou? Sim. De verdade. Tá bonito? Pronto. Ó, o banheiro também tá forrado. Nós temos aqui uma janelinha. Essa janelinha foi os meninos que fizeram ela. Ficou uma gracinha. Ficou um chá. Chuveiro, registro. Ó, o piso do banheiro também. Aqui nós temos já o vaso sanitário devidamente instalado. A pia nós trouxemos agora. Eles vão fazer a instalação. O ralo do banheiro ali no canto. Aqui tá tudo finalizado praticamente. Deixa eu fechar aqui. Vamos agora pro quarto da Manu. Abre teu quarto, Manu. Batidão. Vamos nessa. Cara, tá faltando só a janela aqui. Aquela que eu mostrei agora há pouco. Gente, mas eu simplesmente amei. De verdade. Eu tava com saudade de você. Eu também. De verdade? Sim. Ótimo, meu Deus. Pronto. Cara, por isso que a gente trabalha muito, corre tanto. Por pessoas assim, ó. Por ser humaninhos desse jeito aí, ó. Que tão começando a vida agora. Tem toda uma vida pela frente. E precisam estar seguros, no conforto. Obrigado por tudo que vocês fazem pelas famílias que a gente acompanha. De verdade. Olha isso. O olhar dela. Ela já tem uma trajetória no canal, né? Oi? Ela já tem uma trajetória no canal. É, ela já tem uma trajetória no canal. Hoje ela estuda. Quando a gente encontrou, ela tava fora da escola. Então, muita coisa boa foi acontecendo. Não é isso, bebê? Coisa linda. Deixa eu mostrar aqui mais uma vez o piso. Ó. A janela que dá acesso aqui pra lateral. As partes hidráulicas aqui, que o pessoal ainda vai cobrir, né? Organizar tudo direitinho. Olha aqui, putinho. Ah, que coisa mais linda. Forro. Tudo ok. Cara, essa casa tá faltando realmente só pintura mesmo. E poucos detalhes. Aqui a gente tem um terceiro quarto, né? Que nós criamos para os trabalhos deles ficarem aqui dentro, né? É um quarto onde pode fazer lá os trabalhos de artesanato. Tudo aquilo que eles já desenvolvem. É um quarto menor. Você tá acompanhando? Ele é menor. Bem pequeno, né? E eles vão poder trabalhar aqui. Temos essa janela com vista para o quintal. E é isso, cara. Só felicidade mesmo. Deixa eu conversar aqui agora com o Nonato, que está viajando juntamente conosco. Ele sempre tem uma palavra, né? Pra repassar nos vídeos. Vou estar conversando com ele nesse momento. Beleza. A gente tá de partida, né? Pra Baitetuba hoje. Estamos já na Goianese. E praticamente daqui pra umas 5 e meia, 6 horas, a gente vai tá em Baitetuba, né? Saudade da família, do pessoal que tá todo mundo lá. E eu tô indo agora. Graças a Deus, deu tudo certo até agora. E o projeto é esse. Chega lá e dá continuidade na casa da Liliane lá aqui. A gente quer entregar o mais rápido possível. O William ficou lá na missão. O William ficou na missão. Tá desenvolvendo bem. Desenvolveu bastante. E agora o senhor chega pra reforçar, né? O trabalho. E os restantes dos materiais que estavam faltando, tipo portal, porta, janela, a gente já vai conduzindo, né? Então pronto. Então, com certeza... Que dê tudo certo a nossa viagem. O povão pode ficar ansioso aí por novidades, né? Só coisa boa que se aproxima pra aquela família. As novidades boas vão vir, né? Com certeza. É isso, meu filho. Valeu! Nós temos aqui também o Malakias que tá acompanhando a gente nessa viagem. Já recuperado, com uma semana aí. Uma semana de cama. Nonato também adoeceu. Como sempre, né? Porque geralmente pra nós, eu não sei dos outros estados, quando a gente chega nesse período de fim de inverno, a gente passa um perrengue aqui com esse tipo de... é uma virose. Virose, né? Uma virose braba e braba, que eu passei uma semana jogado mesmo. Até as forças... Foi embora. Foi embora. Mas, graças a Deus, estamos aí de pé já pra dar continuidade na nossa... E o Malakias, o que é que manda pro pessoal? Aproveitar e agradecer o pessoal, né? Pelo carinho, né? Ficaram sabendo aí que eu estive doente. E aí eu pude ler os comentários, pessoal, me desejando umas boas recuperações, né? Melhoras. Me indicaram remédios, né? Eu até tinha mencionado no vídeo anterior que eu tinha feito, que o pessoal me indicou muito extrato de própolis, né? Acho que é muito bom, né? Pra imunidade, tipo de coisa. Ainda mais a gente que tem uma correria muito grande no dia a dia. E aí, às vezes, acaba se descuidando da saúde. Mas, sempre que possível, agora, a partir de então, eu vou estar me cuidando aí pra que eu não possa ficar doente. E trabalhar junto com vocês pra trazer o melhor conteúdo possível, tá bom? E a criança vai apresentar quando? Responde pro povo aí. Né não? É. Muito em breve, esperando só eles e eu, mano. Na verdade, eu tava esperando eles se recuperarem, né? Porque o pai doente apresentando o filho que nasceu não é bom. Não, engraçado, não foi isso que eu cobrei o mijo, né? Digo, mas aqui, o mijo, hum, bom, ainda tem esse negócio de mijo. Ah, agora só no outro. Digo isso, moço. É o mijo da criança que nasce, moço. É pro menino, né? Ficar saudável. Não, não, não sabia não. Agora só no outro. Esse mijo é o quê? É uma... É uma tradição, né? Que o povo tem de... É uma comida ali, né? Um negócio? É um ref, um negócio. Um bolo, um salgadinho. Ah, pois é. Ele disse que não, não, não sabia. Ele disse que só no próximo. Vai sair, vai sair. Não, não dá tempo ainda, o menino tá novo. Vai sair. Tá novo. Parece que o tio dele vai pagar. Olha aqui, marido. O outro tio dele vai pagar. O outro. Pois então, tá bom. Deixa eu só pegar uma palavrinha aqui com o seu Paulo pra gente poder seguir viagem. Muito obrigado. Tamo junto. Deixa eu conversar aqui com o pedreiro responsável porque ele tava muito focado organizando as coisas e eles já estão indo pro almoço. Oi, irmão Paulo. Vem cá, meu filho. Só pra mim te agradecer. Na hora. Rapaz, essa lavanderia ficou show de bola. Meu filho, olha. Parabenizar mais uma vez a sua pessoa. da pessoa do... Da pessoa, pessoa, pessoa. Tô zoando. Parabéns pelo trabalho, pela responsabilidade. É uma obra que eu tava comentando aqui pro pessoal pelo que a gente analisa. O senhor já vai começar a pintura dela, né? Já, vai começar. Então, nos próximos dias já finaliza tudo, graças a Deus. Fé em Deus. Tem algum trabalho grande pra finalizar ainda? Não. O maior é só o muro e aquela cerâmica da... Ah, então pronto. Fechou. O maior é só pintura mesmo. Perfeito. Aquela área da frente com charme, viu? Ah, eu gostei também. E verdade. Gostei. O que o senhor tem a dizer pra esse povo maravilhoso que prestigia, acompanha o seu trabalho, colabora, torce, ora pela gente e muda a vida de pessoas. Sempre colocando um final feliz. Onde seria um final triste? É verdade. Eu só tenho a agradecer a esse povo. Um povo maravilhoso, especial. E pedir a Deus que sempre continue abençoando a vida de cada um de uma forma especial. E dizer que sem vocês, nada disso poderia estar acontecendo e outras coisas que vêm acontecendo não estariam acontecendo. Então, vocês são muito importantes nas nossas vidas, nas vidas das pessoas. E isso é gratificante e muito agradável a Deus. Quero deixar aqui a vocês o meu forte abraço. E falando em abraço, eu quero deixar um abraço aos meus amigos lá de Casa de Tábua que sempre nos assistem. Vocês que estão sempre nos assistindo. que Deus possa abençoar e que vocês continuem assim, nos dando essa força, como eles, eu sempre digo. Aquele que não ajuda financeiramente, ele ajuda com oração, ele ajuda compartilhando, ele ajuda comentando, ele ajuda dando like. Tudo é ajuda. Deus abençoe. O pessoal da Casa de? Casa de Tábua. Lá, na verdade, o nome lá, eles têm vontade de mudar para Savanópolis, mas o nome verdadeiro é Casa de Tábua, no Pará, perto de Redenção do Pará. Casa de Tábua, no Pará, próximo à Redenção do Pará. Rapaz, eu não sabia dessa localidade, não. O Pará é muito grande. É muito grande. São 144 municípios. Exatamente. Um dos estados maiores, um dos maiores estados do Brasil. Maiores. Tem tanto lugar que a gente ainda não... Eu queria deixar uma mensagem. Até duas. E essa mensagem foi tocada no meu coração, não sei porquê, mas me deu vontade de dizer isso. Para você, que está aí na sua casa, neste momento, se você está passando por alguma dificuldade, dificuldade dentro do seu lar, dentro do seu casamento, eu não sei quem é a pessoa, mas se estiver passando, continue firme e lute para que nada venha destruir esta união em que Deus fez na tua vida, tá? Muitas vezes, nós erramos por não reconhecer, às vezes, os nossos erros. Então, vamos procurar a reconhecer aonde está o erro, se é em mim ou se é em outra pessoa. Reconhecendo isso, a nossa vida será próspera. Eu quero parabenizar a todos aqueles que têm longas datas de relacionamento com os seus familiares. O mais importante na nossa vida é a nossa família, estarmos juntos e unidos e que o amor sempre venha prevalecer. Que Deus abençoe. Rapaz, muito bom! É isso. Obrigado! E até a próxima. O que não demora. Não demora. Em breve. Tchau! Tchau! Tchau!